Olá pessoal, boa noite, boa noite, tudo bom com vocês? Quero saber aqui se vocês estão me escutando bem, me deem um feedback aí de som, ok? Eu tô com o microfone aqui na lapela, então eu não sei exatamente se o som está saindo bem. A Adriana vai estar aqui me ajudando, nessa apresentação, liberando vocês para estar entrando na sala, ok? Dá tempo de você convidar mais um amigo, mais um colega, mais uma pessoa da sua equipe que não está aqui, porque eu tenho certeza que vai valer muito, muito a pena. Hoje nós vamos falar muito sobre a oportunidade do Terra, vamos falar como você pode de verdade fazer do seu amor pelos olhos uma oportunidade de ganhos, ok? Então eu quero, antes de mais nada, tornar a consciência o porquê você está aqui hoje ao vivo, ou se você estiver pela nossa ferramenta vendo gravado, ou se você estiver vendo por outro canal, YouTube, sei lá, não sei, né? Esse vídeo pode chegar em qualquer local. Bem-vindo, porque você hoje vai ter a oportunidade de verdade de conhecer um negócio que pode mudar a sua vida e a vida da sua família, ok? Então você está aqui hoje porque de verdade você está incomodado. E o que te fez chegar até aqui? Eu não sei se você começou a usar os olhos essenciais por alguma necessidade, se você foi apresentado aos olhos essenciais por um amigo, por um colega, mas o fato é que você já tem uma jornada, ou você está começando uma jornada e hoje você quer saber como ganhar dinheiro com os olhos essenciais, correto? Senão você poderia estar fazendo qualquer outra coisa. E esse modelo de negócios é um modelo de negócios que realmente ele transforma vidas. Ele é capaz de pegar qualquer pessoa comum e ter essa pessoa comum, ter resultados impressionantes, certo? Esse modelo de negócio, ele permite o quê? A alavancagem. Eu vou fazer aqui uma analogia com vocês. Quem ganha mais dinheiro? O dono do mercadinho da esquina ou o dono da rede Carrefour? Quem vocês acham que ganham mais? Com certeza a rede Carrefour. A mulher que vende ovo de páscoa, só com os clientes dela ali, ou a Cacau Show, que tem várias lojas espalhadas pelo Brasil. Então, o conceito de rede é um conceito que faz com que você ganhe dinheiro de forma ilimitada. E é um modelo de negócios que já existe há muito, muito, muito tempo. Ele já existe há mais de 80 anos, ok? E ele nasceu por quê? Porque um grande estudioso, ele tinha um produto incrível. E esse produto, ele queria lançar no mercado, mas ele não tinha o quê? Dinheiro para fazer propaganda em rádio, dinheiro para fazer propaganda em televisão, jornais, o que for. Então, o que ele fez? Ele contou com o network das pessoas para vender o produto dele. Assim, nasceu o marketing de rede. E ele foi evoluindo, evoluindo. Nós tivemos, no início da pandemia, no período da pandemia, uma mudança radical para o digital. Por isso que hoje você está na sua casa, não sei aonde, em que cômodo, no quarto, deitado, na sala, não sei. Mas você está conhecendo a oportunidade. Antes, você tinha que se deslocar até a pessoa para mostrar. Não tínhamos tantas ferramentas assim, ok? Então, você também hoje está numa situação privilegiada. E a empresa, hoje, que eu decidi levar para a minha vida toda e vai ficar de herança para os meus filhos, é a do Terra. Do Terra não tem igual. É a melhor empresa e é a que paga mais. Eu tenho experiência nesse mercado. Eu conheci o marketing de relacionamento, o marketing multinível, já fazem 12 anos. Eu conheci em 2012, isso mesmo, 11 anos. E foi em uma outra empresa brasileira. Eu trabalhava no aeroporto, eu era gerente de cargas lá na área de importação e exportação. Eu dava cursos, eu tinha uma carreira consolidada, mas eu queria mais liberdade. Eu ganhava bem, mas não tinha dinheiro. Então, eu queria mais liberdade. Então, esse modelo de negócio chamou muito a minha atenção. Naquele momento, o que aconteceu? Eu estava procurando uma franquia. Porque, para mim, a franquia era mais seguro. E aí, me apresentaram o marketing de relacionamento com uma empresa brasileira. Fez muito sentido para mim. Fiquei naquela empresa durante oito anos. Porém, era uma empresa brasileira. E a empresa brasileira tem uma série de situações que atrapalham. Garanto para você. E uma delas é mudança de planos toda hora. A falta de um produto que realmente traga a pessoa a fazer um negócio independente de qualquer coisa. É um produto que realmente transforme vidas. E aí, eu fiquei nessa empresa durante muito tempo. Tive muito sucesso. Mas, no final de 2019, ok? No final de 2019, eu fui para os Estados Unidos. E lá, através de uma situação que minha mãe passava no hospital, através de um tratamento de câncer, eu vi um difusor. Não era esse daqui, mas era um difusor onde estava sendo colocado no ambiente. Porque, naquele local, o que acontecia? As pessoas que faziam tratamento de câncer passavam por diversas situações da quimioterapia, efeitos colaterais em geral. E aí, os óleos essenciais, eles diminuíam os sintomas. Então, aquilo, para mim, chamou muito a minha atenção. A partir daí, eu comecei a estudar mais, voltei para o Brasil. E, em março de 2020, eu iniciei do Terra. E uma das características foi um produto que é muito mais consumido por clientes do que quem desenvolve o negócio. E, para mim, que queria desenvolver o negócio, fazer deste, o negócio da minha vida, uma empresa que me dava segurança para mim fazer as minhas estratégias de trabalho. Por quê? Nós vamos falar de estratégias hoje, tá? Por quê? Porque ela nunca mudou o plano. Ela iniciou em 2008, em Utah, ok? E ela começou aqui no Brasil em 2018. Ela está há pouco tempo no Brasil. E ela nunca mudou o plano. E hoje, a do Terra já está em mais de 50 países. Então, o que nós temos nas mãos é ouro. Se você souber aproveitar todos os benefícios que os óleos essenciais trazem para a sua vida, eles também vão beneficiar o seu bolso e o bolso de muita gente. E os óleos essenciais, eles são maravilhosos, né? Muitas pessoas perguntam, mas Douglas, o que, afinal de contas, é isso? O que é esse vidrinho? Aqui dentro, tem gotas que realmente solucionam problemas. Nós somos natureza. E os óleos essenciais, eles são natureza. Por isso, eles conversam muito bem com o nosso organismo, ok? Então, isso é sensacional. Então, nós temos um produto que realmente traz a fixação nas pessoas. E você, com certeza, pode ter muito resultado em melhorias para dormir melhor, questões digestivas. Para mim, a minha situação, eu tinha um problema muito sério digestivo, queimação e tudo mais. E isso foi resolvido com os óleos. Mas, afinal de contas, qual o meu objetivo, qual o meu objetivo nessa apresentação? Meu objetivo aqui é que você entenda que você pode ser um consultor de bem-estar da Terra e transformar a sua paixão pelos olhos em um negócio lucrativo. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Vocês sabiam que o universo dos olhos pode se tornar um negócio muito lucrativo? Quando a gente começa a usar, a gente não dá muito valor, né? Mas a do Terra, há quatro anos no Brasil, ela vem expandindo os seus negócios no país. Inclusive, ela está investindo 50 milhões de reais em uma nova fábrica em Joinville, uma das primeiras fora dos Estados Unidos. Isso mesmo. Tornando-se uma empresa cada vez mais sólida e com uma missão muito forte de levar os benefícios dos seus produtos para todos. Ela quer que em cada casa tenha um vidrinho desse. E se você de verdade acredita na força do bem-estar e trabalha em prol do próximo, meu convite é para que você seja um consultor de bem-estar e venha se desenvolver com a gente. O momento que nós estamos vivendo é único. Neste exato momento, nós estamos na iminência de algo inédito no Brasil e que vai surpreender a todos do mercado de marketing multinível e também pessoas que nunca trabalharam com esse modelo de mercado, né? Pois hoje, aqui na do Terra, a maioria das pessoas que estão tendo grande sucesso aqui nunca fizeram esse tipo de trabalho. Então, se você nem sabe do que se trata, você tem totais condições de conseguir. Porque é um trabalho simples que nossas avós, mães, já fazem há muito tempo. Que é basicamente você cuidar da sua saúde, cuidar do seu bem-estar, cuidar do bem-estar da sua família e você pode, com isso, mudar a vida delas financeiramente. Você vai ajudar as pessoas a terem mais saúde física, emocional e financeira. E nós temos produtos incríveis. Por exemplo, eu tenho uma caixinha aqui, que é o kit de apresentação. É um dos produtos mais vendidos da do Terra. Eu não vou ficar aqui falando de produtos, mas eu preciso falar desse produto. Aqui nessa caixinha linda, que você abre, nós temos aqui três óleos essenciais, que é o lavanda, o limão e o peppermint. Lavanda te auxilia em questões de sono, te auxilia em questões de ansiedade, estresse, a baixa pressão, a calma bebê, queimadura de inseto, picada de inseto, queimaduras também. O limão promove um detox, ele ajuda a equilibrar o pH do organismo, ajuda a eliminar pedra nos rins. O peppermint, ele te ajuda a respirar melhor, ele te dá mais energia, ele ajuda em questão de dores de cabeça, ele ajuda em questões digestivas. Olha quantos benefícios com esses três óleos. E por que que eu tô falando desses óleos? Porque a sua jornada e a jornada da maioria das pessoas começam com eles. Então, você tem uma empresa bilionária, uma empresa que ela tem um produto único, exclusivo, ninguém tem o que nós temos. Nós estamos começando essa oportunidade aqui no Brasil de uma maneira extraordinária. A Adoterra, pra vocês terem uma ideia, ela foi considerada a Apple do bem-estar, pelo seu crescimento. E hoje, é a empresa que mais paga e a empresa que mais cresce no Brasil e no mundo, porque ela está em mais de 50 países. E aqui, pra você ter sucesso em Adoterra, é muito simples. Como é que você começa? Primeiro passo é você se associar à Adoterra. Você vai se associar à Adoterra e escolher os seus primeiros produtos. Por exemplo, você pode estar comprando esse kit chamado Brasil Living. Ele vem 12 óleos essenciais. Ele já é um início. E você pode parcelar em três vezes sem juros. Existem outros kits? Existem outros kits. Eu não vou ficar citando outros kits. Mas você pode começar com esse. Ou você pode começar, por exemplo, pagando uma taxa de 90 reais e comprando o kit introdutório. Não importa. O que importa é você tomar a decisão, pois é na decisão que você traça o seu destino. É você tomar a decisão e se associar à empresa, começar a usar os produtos, começar a compartilhar e ensinar as outras pessoas a fazer o mesmo. E você vai ter um grande sucesso. Eu não tenho dúvidas disso. Ok? E para você ter sucesso, eu não vou falar muito de todos os bônus da Adoterra. Você pode, por exemplo, ganhar dinheiro com a venda direto. Vou dar só alguns exemplos. Por exemplo, esse kit aqui, ele custa 112 reais para nós. Você pode revender ele por 150, um exemplo. E você vai ganhar aí uma comissão. Bem interessante. Ok? E você vai resolver o problema de muitas pessoas. E quem comprar e você acompanhar, ela pode se associar, se ela não se associar na hora. Ok? Você também pode vender de forma individual. Vamos supor que a pessoa não quer, por exemplo, o kit. Você pode vender de forma individual. E a venda individual faz com que você ganhe mais de 190 reais. Então, é uma boa fonte de renda. A venda é direta. Ok? E aí você tem também a venda através do site. Você indica o site, ganha ali no varejo até 17%. E aí você tem um outro bônus chamado início rápido. Ok? Esse bônus início rápido, basicamente, o que é? Toda vez que alguém compra, se associa com um kit ou com qualquer produto, você vai ganhar 20% da pontuação desse kit. Então, já é um bônus inicial interessante. Se essa pessoa cadastrar alguém, você ganha 10%. Se ela cadastrar alguém, você ganha 5%. Rapidinho para vocês entenderem, tá? Você cadastrou uma pessoa, você ganha 20%. Essa pessoa cadastrou outra, você ganha 10%. Essa cadastrou outra, você ganha 5%. Esse é o bônus de início rápido. Muito simples, sem complicação, ok? Você ganha 20 cadastros diretos, 10 no segundo nível e 5 no terceiro nível. Certo? E aí você, depois dessa tabela, você vai entrar, depois de 60 dias, né? Esse início rápido paga em 60 dias, durante todos os pedidos que essas pessoas fizeram, nos primeiros 60 dias dela. Depois, você entra numa tabela, chamada tabela Unilevel, que você vai ganhar 7%, 6%. Vai tendo ali uma remuneração em cima da movimentação para o resto da sua vida. Depois, você sempre vai ganhar dinheiro quando alguém comprar ou para uso ou para venda, nos óleos essenciais, através de pessoas que foram indicadas por você e também pelas pessoas que você indicou. Porque quando você começa a indicar pessoas que, além de querer usar os produtos, elas também querem compartilhar a oportunidade, você começa a construção de um bônus bem interessante. Eu vou perguntar para você, presta atenção. Se você ganhasse hoje 10 mil reais, mudava a sua vida? Te ajudava? Sim ou não? Se muda, eu quero te mostrar uma forma simples de você ganhar 10 mil reais. E quando eu falo em ganhar 10 mil reais, é porque isso que eu vou explicar, eu faço todos os meses. Então, eu só consigo falar e explicar e te ensinar a fazer aquilo que hoje eu já vivo. Então, prestem atenção. Nós vamos falar agora de um bônus incrível chamado Poder de Três. Vou até tomar um gole de água aqui para começar a falar desse bônus. Esse bônus é o seguinte, com certeza você deve conhecer três pessoas que precisam melhorar ali a sua saúde em alguma questão e também querem melhorar a sua vida financeira. Então, como é que você começa? Você se associou ao do Terno. Qual é o seu próximo passo? Convidar três pessoas para conhecer o produto, ok? Conhecer o produto e conhecer a oportunidade. Então, você fazendo isso, você já ganha o bônus de início rápido, certo? E a partir do segundo mês, elas fazendo pedidos pelo programa de recompensas, você fazendo uma meta, vocês falam aqui, fazendo uma meta de 600 pontos. Douglas, agora complicou. O que é 600 pontos? Vamos lá. Vou fazer um parênteses aqui. A do Terra, cada produto tem uma pontuação. Por quê? Porque ele é uma empresa americana, já está em mais de 50 países, então ela precisou criar uma pontuação, uma regra, para que os produtos tivessem o mesmo valor de pontuação em todos os países. Afinal de contas, cada país tem uma moeda, ok? Então, por exemplo, esse kit aqui, ele tem 13 pontos, certo? 13 pontos. Então, se você movimentar, vender, usar, enfim, um exemplo, 12 kits como esse, 12 kits como esse, você faz 156 pontos. Vamos regular para 150, só para ficar mais fácil. 150. Cada uma dessas pessoas faz o mesmo. Movimentam três produtos, 12 produtos desse, e fazem 150 pontos. Deu 600, quanto é que você ganha? 250 reais a mais, certo? Então, aqui você ganha 250 reais. Qual o próximo passo? Duplicar isso aqui, duplicar isso aqui, com o segundo nível, com nove pessoas, ok? Então, com três pessoas, você ganha 250, ok? Com 12 pessoas, você ganha 1.250, e com 39 pessoas, 7.500 reais. Ok? Dou três pessoas fazendo esse movimento de 150 pontos, cada uma, ou seja, 12 kits como esse, um exemplo, tá? Você ganha 250, isso só no bônus poder de três, ok? Segundo nível, 12 pessoas, 1.250. Terceiro nível, 39 pessoas, 7.500 reais. Todas essas pessoas não vão vir somente pelo seu convite. Vão vir pelo convite da pessoa que você convidou, eu, por exemplo, eu já trouxe para o negócio quase 100 pessoas em dois anos e meio de negócio. E essas pessoas, elas estão distribuídas na minha organização. Então, você pode trazer quantas pessoas você quiser. E as pessoas que você trouxe também podem trazer quantas elas quiserem. E aí, você formando esse método, fazendo essa estratégia de trabalhar esse bônus, você, nesse momento, quando você fecha o terceiro nível com 39 pessoas, e todas ali movimentando 150 pontos, não é exato essa conta. Por quê? Porque no meio disso você pode ter clientes, uma pessoa movimenta 100, a outra faz 50 e clientes também valem. Estou dando uma conta fechada para ficar mais fácil o entendimento, ok? A partir daí, você, com certeza, já está crescendo dentro de um plano de carreira da Duterra. A Duterra, quando você inicia, você tem alguns degraus, ok? E é um plano de carreira muito interessante, porque aqui ninguém vai puxar o seu tapete para você não crescer, como acontece em muita empresa no tradicional. Pelo contrário, nós temos total interesse em que você cresça, que você cada vez aprenda mais. Então, o nosso trabalho é fazer você chegar aos seus resultados. Então, você vai chegar a manager, você vai chegar a director, a executive, a elite e a premier. Quando você chega a premier, numa situação com 39 pessoas aqui, ganhando esse bônus, você já é no mínimo premier. Aí você já começa a participar dos lucros e resultados mensais da empresa, que são as cotas de liderança. Então, você já nesse momento está ganhando próximo de 10 mil reais com todos os bônus somados. Depois você tem o título de silver, ok? Depois você tem o gold, que é o título que eu me encontro hoje, eu sou líder global gold. Depois você tem o platinum, depois você tem o diamond, depois você tem o blue diamond, e depois você tem o presidential diamond. O Mário, que é o nosso patrocinador, ele é blue diamond dentro da Luterra. Então, você de verdade tem aqui uma chance de mudar a sua vida. Eu não sei se você que está vindo aqui hoje já trabalha com multinível, já trabalhou com multinível, já foi de alguma empresa de multinível. Eu não sei o que você conhece sobre multinível. Ok? Eu não sei se você já teve alguma experiência, ou se você está conhecendo agora. Mas, se você já trabalhou, ou trabalha com RinoD, Geoness, Polishop, Novilave, Jamuzelo, Silucir, Herbalife, e por alguma questão você não se adaptou à forma tradicional de trabalhar, ou você não conseguiu crescer nessas empresas, por, não sei, falta de tempo. De repente, você não conhecia muitas pessoas, cansou de ouvir não, você falava ali sempre com as mesmas pessoas, e aí você cansou de ouvir não, né? Você, de repente, tinha um patrocinador que não te ajudava, e mais ainda, de repente, você pensou em sonhar, você sonhava muito em mudar a sua vida e a sua família, e isso não aconteceu, mas ainda dá tempo, porque o nosso convite aqui é para que você faça parte da nossa comunidade Terra Academy. É uma comunidade de ensino e trabalho digital direcionada para fazer com que você possa ter uma ferramenta de trabalho online, ok? Com prospecção e treinamento. Nós vamos criar um sistema 100% online, totalmente duplicável, 70% automatizado, porque você tem que fazer a sua parte, e ele é altamente escalável, com formato totalmente inovador e disruptivo. Para você ter uma ideia, você não vai precisar nem fazer a sua lista no caderno, nós teremos dentro da ferramenta um construtor de lista com scripts prontos. você vai apenas compartilhar um link que vai ter todas as informações da empresa, isso vai facilitar o seu trabalho. Aqui você vai de verdade conseguir construir, e nós vamos te ajudar. E diferente de outras empresas que eu citei, você não vai precisar ficar indo em eventos todas as semanas, gastando dinheiro com ingresso, que é o que acontece muito por aí, nós temos um produto sensacional, que é um produto de alta demanda, todo mundo usa, ok? Ele atende todos os públicos e traz uma retenção de mais de 65%. E uma empresa que é a que mais cresce no Brasil, é uma das que mais tem crescido no mundo também, e muitos dos líderes hoje que estão ganhando os maiores cheques aqui dentro, nunca desenvolveram marketing multinível, marketing de relacionamento. Qualquer pessoa pode. Eu não sei qual o seu sonho, eu não sei qual o seu motivo, eu não sei por que você está aqui hoje, ou por que você decidiu fazer do terra. Eu não sei se os seus motivos são seus filhos, seu marido, sua esposa, seus pais, eu não sei o que você quer proporcionar para eles, o que você está disposto a fazer para realizar o sonho da sua família. Eu não sei se o seu sonho é viajar mais, ir para a praia, ir para a Disney, Europa, ter um carro novo, uma casa nova, cada um tem os seus sonhos, cada um tem os seus motivos, mas eles que vão te ajudar a fazer com que você entre em ação. Então, eu quero encerrar essa apresentação hoje deixando uma mensagem para você. Acredite, sim, é possível. E você só precisa fazer o que tem que ser feito pelo tempo que for necessário, com as ferramentas corretas através do nosso sistema que você vai conseguir. Ok? Meu nome é Douglas Liguori e eu desejo muito sucesso para vocês. Eu vou parar aqui a gravação, né? E, se vocês tiverem...